Olá, alunos! Eu sou a professora Marília e vamos para mais uma aula de Química. Os objetivos da aula de hoje, relembrar o conceito de cátions e ânions, compreender os conceitos de isótopos, isóbaros, isótonos e isoeletrônicos e praticar o conhecimento por atividades. Você conhece as modificações que podem acontecer em relação à quantidade de partículas fundamentais em um átomo? Você sabe como identificamos a idade de um fóssil? Essas são as perguntas da aula de hoje. Então, para começar, vamos relembrar um pouquinho. Os átomos possuem carga neutra, porém, eles podem perder ou ganhar elétrons. Assim, os átomos têm a sua carga modificada e passam a ser chamados de íons. O átomo que ganha elétrons fica com carga negativa, torna-se um íon negativo, que chamamos de ânion. Então, a gente está falando aqui de uma carga com sinal negativo. Se ele ganha mais negativos, ele vai ficar com a carga negativa e aí vai se chamar ânion. Quando o átomo perde os elétrons, ele fica com a carga positiva, torna-se um íon positivo, que chamamos de cátion. Então, quando eu estou perdendo elétrons, eu estou partindo lá de um átomo neutro, onde eu tinha o mesmo número de próton e o mesmo número de elétrons. Quando eu estou perdendo os elétrons, o número de prótons fica maior. Por isso, a gente diz que ele se vira, ele torna-se um íon positivo, que chamamos de cátion. Então, P de perdeu elétrons, P de íon positivo. Os isótopos são variantes de um elemento químico, enquanto todos os isótopos de um dado elemento compartilham o mesmo número de prótons, cada isótopo difere dos outros em seu número de nêutrons. Então, isótopos, esse iso aqui significa igual e a gente marcou aqui sublinhado P para você lembrar que isótopos têm o mesmo número de prótons e como é o mesmo número de prótons, estamos falando de um mesmo elemento. Diferentes isótopos de um único elemento ocupam a mesma posição na tabela periódica. Lembra que a tabela periódica é organizada em função do número de prótons. O número de prótons dentro do núcleo de um átomo identifica unicamente um elemento, mas um determinado elemento pode, em princípio, ter qualquer número de nêutrons e também de elétrons. Aqui a gente tem uma representação dos isótopos do hidrogênio. Esses isótopos do hidrogênio, eles têm nomes especiais. Então, quando ele tem um próton, ele é o prótion. Quando ele tem um próton e um nêutro, é chamado de deutérium. E quando ele tem dois nêutrons e um próton, ele é chamado de trítion. Para todos os outros isótopos, não temos nomes especiais. Aí a nomenclatura científica, os isótopos são designados pelo nome do elemento, seguido por um hífen e pelo número de núcleos, prótons e nêutros, do núcleo desse átomo, desse nosso isótopo. Por exemplo, ferro 57, urânio 238, hélio 3. Na forma simbólica, o número de núcleos é escrito como um prefixo subido do símbolo químico. Então, a gente pode fazer ferro, tracinho 57, ou 57FE, usando o símbolo lá do ferro para representar os isótopos quando eu estou escrevendo sobre eles. O carbono tem os seus isótopos. Então, a gente tem aqui o carbono 12, que corresponde a 98,89% da abundância na Terra. Possui seis prótons, seis nêutros lá no seu núcleo. Então, quando eu acho um carbono por aí, tenho 98,89% de chance de achar um carbono do tipo 12, isótopo 12. Temos também o carbono 13, que a abundância é entre 1 e 1,14. Possui seis prótons, sete nêutros no seu núcleo. Então, olha aí, o próton é o mesmo, a quantidade de nêutros é diferente. E o carbono 14 possui traços, então é ínfima a sua quantidade ali. Possui seis prótons e oito nêutros dentro do seu núcleo. Por isso, então, a soma lá dá 14 e a gente chama de carbono 14. A massa atômica é a massa de cada elemento que aparece na tabela periódica, que corresponde à média ponderada das massas atômicas dos seus isótopos. Já fizemos esse cálculo em outras aulas lá no começo. Os isótopos possuem as mesmas propriedades químicas que são definidas pelo número atômico, mas possuem diferentes propriedades físicas, que dependem do número de massa, como é o caso da densidade. Então, como tem o mesmo número de próton, é o mesmo elemento. A grande maioria das características entre os isótopos vão ser iguais. Diferem nas características que têm relação com a massa, que é o caso da densidade, por exemplo. Os isótopos possuem também diferentes propriedades nucleares, havendo alguns radioisótopos, ou seja, átomos que possuem as mesmas propriedades químicas dos isótopos, que não é radioativo, mas com a diferença de que esses emitem radiação do seu núcleo. Então, alguns isótopos vão emitir radiação, enquanto outros não. Essa é uma característica aí que vai diferenciar os tipos dos isótopos. O carbono-14 e o trítio são exemplos de isótopos radioativos que emitem radiação. O carbono-14, ele possui uma meia-vida de 5.730 anos. O que significa isso? Que a cada passagem dessa aqui, 5.730 anos, a quantidade de carbono-14 dentro da matéria viva cai pela metade. E ele é incorporado por todos os seres vivos. É por isso que ele é usado para verificar a idade de um fóssil. Depois que o ser vivo morre, inicia-se essa diminuição da quantidade de carbono-12 em razão da sua desintegração radioativa. Então, o que os paleontólogos, os cientistas fazem? Quando eles acham um fóssil que veio de uma matéria viva, eles podem fazer o cálculo da quantidade de carbono-14 que eles encontram ali, fazem uma continha relativa aos anos, e aí descobrem quantos anos que aquele fóssil lá está naquele estado ali, que ele morreu, pela quantidade de carbono que ele vai ter, que vai diminuindo, vai caindo pela metade, cada vez que passa 5.730 anos. Vamos para a atividade 1? Isótopos são átomos que apresentam o mesmo número atômico, mas diferentes números de massa. O magnésio possui isótopos de número de massa igual a 24, 25 e 26. Os isótopos do magnésio possuem quantos neutros, respectivamente? Agora é com vocês! Os isótopos do magnésio possuem quantos de massa igual a 24, 25 e 25 minutos de massa igual a 24, 25 e 26. O magnésio possuem quantos de massa igual a 24, 26 e 28 de massa igual a 25, 26 e kicking o resto igual a 22, 24 e 27. Tchau, tchau. 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 Vamos para a correção da atividade? Olha só, o magnésio possui números de massa igual a 24, 25 e 26 e ele deu lá para a gente no finalzinho do enunciado o número atômico do magnésio. Desse modo a gente vai usar a nossa continha lá, que a massa vem do número de prótons mais o número de nêutrons e os nêutrons então é a subtração entre a massa e os prótons. Fazendo a nossa continha, 24 menos 12, temos 12 nêutrons, 25 menos 12, temos 13 nêutrons e 26 menos 12, temos 14 nêutrons. Então, o magnésio 24 tem 12 nêutrons, o 25 tem 13 e o magnésio 26, 14 nêutrons e aí a gente responde a questão 1. Agora vamos falar sobre os isótonos, átomos que possuem o mesmo número de nêutrons, mas diferentes números atômicos e de massa. Vamos observar a representação de quatro elementos aqui que são isótonos. O número de massa é a soma dos prótons com os nêutrons existentes no núcleo. É possível por meio dos valores fornecidos descobrir quantos nêutrons cada um desses átomos possui. Então, a gente vai fazendo a continha aqui para descobrir o número de nêutrons, a diferença entre os prótons e o número de massa. A gente tem aqui que o cloro de número atômico 17 e massa 37 tem 20 nêutrons. O cálcio de número atômico 20 e massa 40 também tem 20 nêutrons. Então, esse parzinho aqui são isótonos. Os outros dois lá, o magnésio e o silício, magnésio de número atômico 12 e massa 26, tem 14 nêutrons. O silício de número atômico 14 e massa 28 também tem 14 nêutrons. Então, esse parzinho aqui são isótonos. São iguais no número de nêutrons. Agora, vamos fazer a atividade 2? O elemento X é isótopo do e isótono do outro elemento. Responda qual é o número de massa desse nosso elemento X. Agora é com vocês. Música Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Através de uma análise de isótopos estáveis de carbono e oxigênio e concentrações de elementos de terras raras nos ossos e nas rochas, o grupo conseguiu definir um tipo de impressão digital química do local, determinando que os restos achados no local não se tratavam do resultado de uma assembleia de atritos de fósseis ou de uma mera coincidência. Então, através da datação do carbono 14 e dos isótopos, os cientistas descobriram que os tiranossauros andavam todos juntos, afinal eles foram encontrados juntos, não só por um acaso, mas que eles tinham esse comportamento social parecido com os lobos que temos hoje em dia. Na aula de hoje, nós relembramos o conceito de cátions e ânions, compreendemos os conceitos de isótopos, isóbaros, isótonos e isoeletrônicos e praticamos o conhecimento com algumas atividades. Espero vocês numa próxima aula, muito obrigada e até breve!